Cerca de mil colaboradores da campanha de água e esgoto da Paraíba, Cajepa, participaram de uma paralisação realizada pela Estil PB, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas na Paraíba. Em março desse ano, nós iniciamos a nossa campanha salarial, que nossa data base é dia 1º de maio, colhendo propostas em todos os locais de trabalho aqui no estado. A partir daí, nós formamos nossa pauta de reivindicações para ser entregue à Cajepa. Foi protocolada no dia 12 de abril e, desde então, nós realizamos algumas negociações em frutíferas com a empresa. Até nós buscamos a mediação junto ao Ministério Público do Trabalho em João Pessoa. Nossa última mesa redonda de negociação foi no dia 15, também, na Superintendência do Trabalho em João Pessoa. E lá, a Cajepa disse que não tinha mais nenhuma proposta a ser apresentada para os trabalhadores, nenhuma proposta nem de melhoria ou muito menos de manutenção dos direitos que nós estávamos reivindicando. Mas o que era para ter sido uma manifestação tranquila, acabou tomando proporções maiores. Aí daí, para nossa surpresa, aconteceram algumas situações que foram meio que vexatórias, inclusive, para os trabalhadores. A título, por exemplo, nós recebemos uma medida liminar, às 3 horas da tarde, que proibia que nós realizássemos qualquer tipo de piquete nas sedes das empresas. E um dos diretores da Cajepa, o senhor José Mota, colocou um carro aqui na frente, vocês podem ver aqui na entrada da empresa, obstruindo a entrada e a saída de trabalhadores, supostamente, para querer dizer que foi o sindicato que tinha feito isso. Mas nós temos registros fotográficos e de vídeos mostrando que quem fez isso foi a empresa. Em outro local de trabalho, também aqui em Patos, na estação de tratamento de água, que fica no bairro do Jatobá, diretores e delegados sindicais foram impedidos de entrar no local de trabalho. Então, nós fomos impedidos de exercer um direito nosso, que é o direito de adentrar os locais de trabalho, que é o poder fiscalizador que nós, do sindicato, nós temos. Então, infelizmente, a empresa agiu com muita truculência com os trabalhadores. A principal reivindicação dos trabalhadores da Cajepa é a conservação dos direitos por eles adquiridos, além de melhores condições de trabalho. Nós estamos sendo obrigados a trabalhar quatro horas sucessivas para ter direito adicional de insalubridade por radiação solar. É uma coisa que nós já tínhamos no acordo coletivo de trabalho e a empresa está querendo nos retirar. Por exemplo, a periculosidade para os motociclistas da empresa. Nós sabemos que a atividade em moto é extremamente perigosa, a chance de acidente é muito grande, a chance do acidente ser fatal ou então do acidente ser grave também é muito grande. A empresa se nega a pagar o adicional de periculosidade, algo que já foi regulamentado em lei desde 2014 e mesmo assim, de forma intransigente, ela não quer pagar. Essa também é uma das nossas reivindicações. Nós temos locais de trabalho, os trabalhadores estão trabalhando 12 horas por 12 horas de descanso. Isso chega a ser quase desumano. Nós temos uma série de trabalhadores que estão encaminhados nos setores psiquiátricos, pessoas tendo que tomar psicotrópicos para conseguir dormir em detrimento dessas jornadas de trabalho. Então, infelizmente, está havendo um verdadeiro desmanche dentro dos trabalhadores. Um dos pontos mais questionados é a modificação nas unidades, o melhoramento dos espaços de trabalho e descanso dos colaboradores. Um dos pontos de cobrança nossa que nós vemos reivindicando há muito tempo que nós temos feito várias denuncias do Ministério Público do Trabalho com relação a isso. Para você ter uma ideia, uma cidade próxima aqui, Vista Serrana, o trabalhador não tinha nem sequer um banheiro para realizar suas necessidades fisiológicas. A partir de cobranças nossas, denúncias do Ministério Público do Trabalho, pelo menos um banheiro foi colocado para esses trabalhadores. Então, o trabalhador tem que conviver no mesmo local onde ele tem o seu descanso, no local para descansar e fazer suas refeições, também tem que conviver com produtos químicos. Então, são situações que nós consideramos degradantes e desumanas.